Bom galerinha, vocês pediram muito, muito, muito mesmo o casamento do Boruto e da Sarada Então hoje tamo aqui pra realizar esse casamento pra vocês galerinha Então meu, arrebenta o botão de gostei Quem gostou dessa novidade, desse casamento, ficou muito legal E amanhã eu mostrei o vídeo de uma festa que vai ter no casamento Então mano, se você tá ansioso por essa festa também mano, deixa o seu like aí no vídeo, beleza? Porque só vai ser convidado pra festa quem deixar o like, viu? Então mano, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza galera? Então é isso aí, deixa o like no vídeo e falou! Boruto, Boruto, Boruto Ai meu Deus, tem que fazer alguma coisa, Shidori Ai, 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 pra que tanta agressividade? É hoje É hoje o que, Tchassi? Eu tô cansado, você sabe o que aconteceu ontem Eu quase matei a Sarada por causa daqueles é, Tchassi, eu tô cansado Você nem lembra mesmo, né? Lembra o que? Casamento! Sarada! Boruto! Tem que ter casamento, Sarada, eu sei que eu vou casar com ela, mas não é hoje É hoje, eu marquei pra hoje Ah, você é o que? Marquei pra hoje Por que você marcou pra hoje e não me avisou? Vai logo, tem que se arrumar, vamos Ah, e por que você... Mas não liga pra cá, tá? Relaxa, só pra deixar uma... pra refrescar Você quebra a janela até na minha casa nova, Tchassi Não É pra refrescar, olha só, não ficou bonito, ó? Não, agora que você tem uma casa, você vai ver o que eu vou fazer com a sua casa, tá bom? Não! Ai, tá, eu vou ir me trocar, então Eu também tenho que me trocar Ai, tá bom Sarada? Boruto! Ai, que... O que eu tô fazendo aqui? Ai, meu Deus Calma, 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 Brito Ai, meu Deus, Boruto! O que foi? Calma! Eu não acredito que você entrou no banheiro, Boruto! Vou sair de fininho Você sabe que o banheiro vai estar na nossa casa, né? E você sabe que eu podia estar vestida já com o meu... Ah, com o meu... Boruto! Calma, Sarada! Calma, 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 calma O que que tem eu te ver agora? E se eu tivesse com o vestido de casamento? Você é louco, hein, hein? Você sabe que isso dá azar Você não acredita que isso dá azar, né? Boruto! Ai, eu vou te espancar! Ai, calma, calma, calma Tá, eu posso me trocar aqui? Sai daqui, sai! Chispa, vai! Vaza daqui! Sai, Boruto! Sai! Ai! O que que é teu en... O que foi? Seu pai tá parecendo um garçom, Sarada Vai, 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 vai! Chispa, vai lá pra baixo O mesmo terno seu é o mesmo terno meu que eu encomendei pra você Ai, tá, vai, vou me trocar Ai, meu Deus do céu Tio Sasuke, vem aqui! O que? Por que que ela ficou tão irritada? Não pode ver a noiva antes do casamento Mas não pode ver a noiva vestida de noiva antes do casamento Ela não tava vestida Mesmo assim, ela ia se vestir Ai, meu Deus do céu Tá, e aonde que eu vou me trocar agora? Hum, deixa eu ver... Vamos fazer o seguinte É, eu vou fazer uma cortina aqui pra você, vem cá Uma cortina? É, é? Uma cortina! Lógico! Tá bom! Que te aprenda num chubaco Tensei, né? Se veste? Não, 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 não Pode ser uma cortina mesmo, tá tranquilo Vem cá, vem cá, vem cá, então Vem cá Vem cá, vai ter medo Não vou ver, não vou espiar Sem espiar, Tio Sasuke Eu sei Eu sei que você tem cuequinha de ursinho Pode ir, vai Sem espiar Vamos lá aqui, pronto Ah, tá tudo bem Ai, meu Deus do céu, tá O goruto não tem cueca de ursinho Ah, para de falar isso, eu não tenho Tá, deixa eu me trocar Ah, pronto, agora é só apertar os botões Ah, olha Parece que eu fiquei bonitão Tio Sasuke Olha o quão bonito eu tô Ah, tá bonito O que? Você tá falando que eu não tô bonito? Tá muito legal Agora vem dizer que parece um garçom eu também, né? Ah, você tá parecendo um garçom Você também Ai, meu Deus do céu Tá, eu só espero que não aconteça nada de errado nesse casamento, né? Sei lá Se der algo de errado, a gente vai sofrer junto Porque Sarada é minha filha e também é tua esposa Mas peraí, vem aqui, Tio Sasuke O quê? O seu olho O cara é seu Sharingan Calma, eu fiz um genjutsu pra todo mundo conseguir ver eu como se fosse normal, tá? Por quê? Porque sim, é bem melhor Ah, bem melhor, beleza E eu vou casar com meus olhos aqui, ativado Ah, você quem sabe Eu sei fazer genjutsu, você não Ah, tinha que ser o Tia, tá, né? Ah, o quê que tem? O quê que tem? Vem aqui O quê? Bom, sabe que vai ter uma festa depois do casamento, né? Sim, sim, sim Eu já até preparei, coloquei alguns lábem Então, eu espero que você não saia assim da festa, tá bom? Você acha mesmo que eu vou beber? Eu acho, eu comprei muita bebida Ah, sério? Aquelas bem, aquelas que eu falei lá? É, mas eu espero que você não saia assim Porque isso aqui... Não, não vou, não Promete? Prometo Ai, meu Deus do céu, tá Ah, até falando isso, eu tenho que levar esses barril aqui, ó Pra lá Pra que levar tanto barril? É, o barril de chope Ai, meu Deus do céu Tô vendo que isso não vai dar bom Vamos logo, então, Tio Sasuke Vamos, vai lá, vai lá Depois eu carrego eles lá Aonde vai ser o casamento? Bem por aqui Ai, meu Deus do céu E vocês chamaram bastante gente? Ah, tem um pessoalzinho aí, hein Ai, meu Deus E tem uns que tava querendo, falando de... Ah, nem vou falar Eu precisava ter, é surpresa O quê? Não, nada não O quê? Nada não, buruto Calma Ai, tá bom Vai lá buscar a sala Que eu vou entrar aqui Vou ficar no casamento, tá bom? Ai, meu Deus do céu Eu tô meio nervoso Estas que eu não sei o que falar Calma, é só ir pra frente Ah, se você quiser Tem um amém de graça aqui pra você também Que eu comprei Não, tudo bem Ai, meu Deus do céu Tá começando a me dar um friozinho na barriga Eu realmente vou casar E com a sarada Ai, meu Deus do céu Eu nunca imaginei isso Tá, tudo bem Ai, é ali o casamento Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Tá me dando um pouco de nervoso Ai, meu Deus do céu Tá todo mundo aqui, realmente Ai, meu Deus do céu Até o Orochimaru tá aqui Ai, meu pai Minha mãe Não vou nem olhar Não vou nem olhar Ah, o Saruto Ah, papai Vai casar Finalmente 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 Fica quieto, Saruto Eu tô com vergonha Não sei o que fazer Ah, papai Você sabe, né? Que agora você Mamãe Você vai casar Ah, papai Eu nem comprei Terno, não Eu vim assim mesmo Ai, tá bom, filho Eu vou esperar Mas cadê o padre? Não tinha que ter alguém Pra meio que juntar As duas pessoas Espera pra ter um padre aqui Ela chegou Ela chegou Ela chegou Filha Se comporta bem agora, hein Que nem eu falei Tudo bem, pai Vamos indo Vem, Sarada Ai, meu Deus É agora É agora Que o Sasuke Cadê o padre? Bom, eu fiz um curso Rapidamente Em uma semana E você vai ser o padre? Eu sou o padre Calma Vai, pode ficar aí, tá? Vai lá, mamãe Vai lá, papai E o Cajanemo Saruto Fica quieto Tá Tudo bem, Sasuke Pode começar Todo mundo Silêncio 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 Ah, vai, vovô Caja eles mesmo Saruto Para Saruto Fica quieto Se eu não quiser ficar sem nada Senão eu não vou te dar aquele sorvete Que o teu pai prometeu Pra se comportar no casamento, hein Ai, tá Vamos lá Tá bom Ai, não posso fazer nada Ai, meu Deus Vamos lá Vamos lá Todo mundo Estamos aqui reunidos Para ver esse casamento As testemunhas Estão no lado direito E esquerdo Depois vocês podem Falar sobre os presentes Tá Calma aí Não Vem com essa peça Não Tá Sarada E Boruto Aceito Aceito, aceito, aceito É claro que eu aceito Eu amo ela É bom mesmo Senhor Boruto Ah, tá bom Não pode nem brincar Com esse casamento Tá, então Ó Já peguei aqui o anel Seu Sarado Do Boruto Então Pode beijar a noiva Se você quiser Não tem que trocar os anéis Primeiro Ah, troca o anel Vai, vai Meu Deus Vai É que no curso Tava falando pra Ai, meu Deus Tô todo perdido Tá Eu posso beijar a noiva Pode Pra sempre Sarada Pra sempre A saúde na doença Até a morte se separei Aê Casei finalmente Meu Deus do céu Eu não acredito Eu não acredito Agora Se qualquer coisa acontecer O Boruto vai pagar Ai, meu Deus Verdade Agora, gente Vai ter uma festa Agora Pra comemorar esse casamento E eu conto com todos vocês lá Tá bom Relaxa, gente Eu paguei tudo, tá, gente O meu cartão Tio Sasuke Eu paguei tudo Ai, meu Deus do céu Tá, vamos indo pra festa Então com todo mundo Vai Vamos, vamos Ah, eu vou ficar Bem, mas não é uma festa Não, não Você vai ficar Agora não, Saruto Você não vai nem na festa Você vai dormir Ai, meu Deus do céu Viu Por que vocês não compraram Um ternozinho pro Saruto Ah, o Saruto disse Que iria assim Que era mais maneiro E você deixou Você acreditou Eu deixei E eu que vou ganhar O presente dos meus pais Eu que vou ganhar Aquele prêmio Para, Saruto Saruto Que prêmio Que presente Nada, não Eu só falei isso Pra ele ficar quietinho Mas dá alguma coisa Pra ele depois Agora você fala Fala pra ele, vovô Que você fez uma competição Quem deixe o melhor presente Pro meu pai Ia ganhar um super prêmio Igual no casamento Do meu avô Naruto Conta pra ele Ah, não O que que você Cala a boca, Saruto Ai, tá bom Não posso falhar nada Ai, meu Deus Foi mal, Boruto Não era pra ter falado Isso agora pra você O que que aconteceu? O que que você fez? É Vai ter uma competição De presente Os Hokage Quer ver quem que faz O melhor presente Pra você Ai Vai ter um prêmio Isso Isso Ai, meu Deus do céu Bom, Sarada Pelo menos A gente vai ganhar Coisa pra nossa casa É Pelo menos, né Tá, então vamos Pra festa Então que Ai, ai E cuidado pra você Não ficar mal Viu, senhor Sarge Eu não vou ficar mal Você acha mesmo que eu Filha Se comporta, hein Eu me comportar, né, pai E bate naquele lugar Qualquer coisa que eu falei No Boruto Se ele se comportar mal, hein Pai E o que? E leva o casaco Ah, eu tava vendo Por que que é sumir E não veio no meu casamento Não fala dela, não, hein Por que? Você tem ciúmes dela? Não Não, né Tá, vamos pra festa Vai A gente tem que chegar De todo mundo Vai, Sarada Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos